Galera, eu, Antônio Nunes, vídeos e paisagens, estou chegando aqui em Boca da Mata hoje Vou fazer mais um vídeozinho pra vocês, viu? Um seguidor meu pediu pra mim fazer um vídeo na Feira Livre E vou mostrar pra vocês hoje a Feira de Boca da Mata, viu? Vou dar uma passadinha por aqui e vou pegar um pouco da Feira lá na Feira, viu? Chegando aqui, estou encontrando várias coisas aqui, pessoal de Palmeiras dizendo E essa manga está de quanto, moça? A manga é 3x5 3x5, está vindo de onde essa manga? Está vindo de onde? Vindo de Arapiraca, é? Está ok, obrigado De Petrolina De Petrolina para Arapiraca, Arapiraca para Boca da Mata Vendei de Boca da Mata, tá bom, meu amigo? Obrigado aí, viu? Cebola, galera, por aqui, banana Isso aqui é a Feira de Boca da Mata, viu? Feira Livre de Boca da Mata, vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes, viu? Manga, feijão Está aqui Maçã Manga Manga Uva Caju, galera, tem aqui também, caju, olha Uva, feijão de fora aqui, já de Goiás Abacaxi Melancia E vamos por aqui, galera, vou mostrar por aqui E essa batata, meu amigo, o que está aqui com essa batata, hein? 3x10, meu querido 3x10 Melancia Abóbora Feijão Bom dia, meu gente Bom dia Bom dia, meu amigo, meu amigo, meu amigo Bom dia, meu amigo, meu amigo Como é que está? Como é que está essa batata? 5x10 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 Obrigado, Deus abençoe, viu? Feira Livre de Boca da Mata, galera, aqui, viu? Ali o cabra já está dando por esse gato Essa aqui é a banca da minha amiga aqui E aí, meu amigo, bom dia Como é que você está? Está bem mesmo? Cadê nosso amigo Adilson? Está viajando Deus abençoe, viu? Estamos juntos Na feira Livre de Boca da Mata Mostrando aqui Nosso amigo aqui, viu? E aí, meu amigo, bom dia Como é que está a renda aí? Está bom? Está o preço bom? Está vendendo muito? Está mesmo? Deus abençoe, meu amigo Como é que está a laranja aí, moça? A laranja 3x5 3x5 Está bom e está barato demais aqui Feliz Boca da Mata, viu, galera? Eu meto aqui na feira, é hoje É? Comprando batatinha Rapaz, você está em Boca da Mata também, é? Só da boca da Mata Você está comprando o que hoje? Batatinha O preço está bom Batatinha O preço está bom, tá? Tá bom, meu amigo Obrigado, viu? Ali é Banana Aqui é a boca da pipoca, galera Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo Tudo bom? Bom dia, meu irmão Tudo bomzinho, meu irmão Bom dia, meu amigo Como é que está a batata hoje aqui? Essas frutas, como é que está aqui? Tem de R$2,50 Que é o Maracujá 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 A batata está boa, viu? E a Maracujá O Maracujá é 4 No dia que eu não vou levar a batata Está boa desse jeito, né? Porque eu estou viajando Estou só gravando hoje É Marcos, qualquer um passo por aí, viu, meu amigo? Obrigado Um abraço Chegando aqui na barraca de fruta Dessa amiga minha aqui Eu tenho que Bom dia, minha amiga Bom dia Como é que está essa fruta aqui hoje? A manga está boa Maracujá Maçã Tudo tem de bom aqui hoje, viu? Goiaba Meu amigo Caladinho Estava nele vendo aqui, viu? Pensei que era a banca de outra pessoa aqui Aqui, chefe, aqui Aqui, ó Aí, meu amigo Como é que está aí? Eu quero sair na página Está de conta essa... Eu quero pagar de outro, mas ele não quer Mas vai, conversa com ele Vai Conversa com ele Esse aqui Eu sou o cliente da casa Bom dia, meu amigo Como é que está aí? Olha o canal É, eu estou inútil de vídeos e paisagem Ah, eu vou ligar no YouTube Olha Esse aqui Quando eu estou fazendo feira Eu sou companheiro aqui Pode perguntar ele Porque aqui é coisa boa, viu? É, primeira Aqui eu vou com a coisa aqui Eu começo com ele no começo da semana E vou para o final da outra semana Porque a corretora é boa Você sabe como é o nome dele? Esse aqui É o que é no Brasil dele É Jesus É Jesus, é, é O que é Jesus que está mais pacão É, mas Conversa com ele no vídeo Ele chega lá, viu? O que é Jesus que está mais pacão Galera, eu vou dar uma passadinha aqui Na filha da verdura E vou lá embaixo Montar para você Mas com todos os detalhes Viu, galera? É assim, vamos que vamos É nóis Bom dia, meu amigo Bom dia, bom dia Passando aqui na filha livre De boca da mata, galera Depois está bom mesmo? É bom De qualidade E é? Está barato mesmo Tem tudo aqui, viu? Tem de tudo que quiser Tem aqui, meu amigo O amigo aqui da cidade mesmo, não? Palmeiras do Zinho Palmeiras do Zinho Da lagoa Vendendo cães na cidade de boca da mata, galera É verdade É isso, meu amigo Um abraço Obrigado Deus te abençoe Amém Bom dia, meu amigo Como é que está a verdura hoje aqui? Está boa? Está bom Está boa mesmo? Tudo está bom aqui Tudo está bom, né? Está E aí, meu irmão Tudo bom? Tudo bozinho, né? Estão por aqui, meu amigo Estou aqui mostrando aqui a feira de boca da mata Papai, está bom, tá? Deus abençoe Diga, eu vou mandar um abraço, viu? Tá, obrigada Bom dia, meu irmão Como é que está o feijão? Está bom Está bom mesmo? Está de quanto o feijão hoje? Dá me 10 ao quilo 10 ao quilo Está bom demais Tudo bozinho, né? 10 real também aí? Aqui também 10 real E chuchu, como é que está de quanto o chuchu? Chuchu é 2 Mas tem muito Hã? Qual que ela é o doido? Mas tem possível Tem possível Está barato demais Está bom demais, viu? Bom dia Bom dia Está de quanto a merda é aqui hoje? Merda tem todo o preço Todo o preço? É Feijão Cenoura Mamão Abacaxi É aqui O preço já está aqui já, galera Aqui está aqui Bom demais Boca da Mata Viu, galera? Feira livre de Boca da Mata Um abraço Deus abençoe a vocês, viu? Bora ali Bora ali Bom dia Bom dia Olha, aqui tem tudo aqui, viu? Tem o cafezinho Tem a misturada Aqui tem banana Tem abacaxi Tudo que é bom, viu? A batata está boa Bom dia, minha amiga Como é que a senhora está? Está bem? Bem Mora na cidade mesmo Boca da Mata Conhece essa amiga daqui? Vou perrando Conheço Essa aqui é gente boa, viu? Eu sou freguês É freguês da casa Deus abençoe, viu? Eu abençoe Procure lá no YouTube Botou em Nune Vídeos E passava E já se imagina para você, viu? Bom dia, meu amigo Estou fazendo feira E tu? Estou Está aqui também, é? Estou fazendo feira também, é? Oi? Firmando você na feira Para você ver Que vem lá no YouTube Como é que você está? Está bem? Eu estou bem, graças a Deus Está bem mesmo? Estou vivo ainda, né? Estou E a mamãe está boa? Estou Estou para casa agora Estou para casa agora Está bom Deus abençoe, viu? Bom dia Bom dia Bom dia, meu amor Como é que você está? Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem? Estou bem Deixa eu pegar a sua... Agora estou melhor agora Graças a Deus Encontrando o meu professor Aqui no meio da cidade, galera Esse é o agulho que eu tenho, viu? Um pouquinho que eu não sei Estou aprendendo com ele, viu? Tudo de bom, meu amigo Deus abençoe, viu? Está aprendendo muito, muito bem Estou aprendendo Deus abençoe, meu amigo Um abraço, viu? Galera, aqui na feira de Boca da Mata Gravando para vocês Me cortei com o meu prefeito, viu? Meu prefeito, não, digamos Meu professor E aqui eu vou mostrando para vocês Aqui com todos os detalhes Feira de Boca da Mata Feira ali, viu? Me pediram E estou mostrando para vocês A cidade, viu? Bom dia, meu amigo Como é que está? Está bom mesmo? Está bom Está vendendo bem hoje? Essa está se escondendo Não quer que eu mostre A fita dela, não Se ela não quer que eu mostre Eu vou cortar o vídeo Tudo bom dia, né, meu amigo? É Está vendendo bem? Graças a Deus Está, está Graças a Deus Conhece esse rapaz dali? Conhece esse rapaz daqui? Esse vendedor daqui? Bom dia, meu amigo Bom dia Como é que o senhor está bem? Estou bem, meu amigo Eu gosto de ver esses homens assim Os homens da roça Gostam de trabalhar Para nós comer Se não for vocês Eu não tenho nada para comer Só vocês Mas é valorizado Para nós Que nós compra Se não for ele Nós não temos para comer Mas quando não é valorizado a terra Ô, meu irmão Deveria ser Deus, Deus Já a gente não está vendo Obrigado, meu amigo Um abraço Está com o rolo aí? Não Eu agora estou na feira Do Prásco, viu? Estou mostrando para vocês Passei aqui na feira da velhura Agora vou fazer um giratório aqui Mostrando aqui um pouco da cidade Aqui é a fila da Infanela Não sei se pode ter aqui Estou aqui, meu amigo Estou aqui mostrando um pouquinho Das coisas da cidade, viu? Oi E aí, meu amigo Como é que está essa Essa vazia aí? Está tudo Pressione aí Como é que está? E aí, amigo Está vendendo lá, né? Beleza Bom dia, minha gente Tudo boazinho? Até a Fábio está vendendo hoje, né? Como é que está? Como é que está essas coisas aqui? Está boa? Está Fezinho, está bom? E aí Estou aqui, galera Aqui também na feira da bolacha, viu? Biscoito Queijo Bolacha por aqui E vou mostrar por aqui, galera Daqui agora Vou passar para o outro lado E vou lá na Feira do Pisco Mostrar um Está lá em cima também E aí O nosso amigo de volta Um abraço também Ele querida Da cidade aqui Está vendo os peixes na cidade Vou lá mostrar para ele Galera E assim Aqui está chegando aqui na Barraca do Bolo Tapioca Panela tem aqui também Isso aí está Feira ali, viu, galera? Esse lado aqui tem Caçado A feira está boa, viu, galera? Muita coisa por aqui também, viu? Chinele de todos os tipos Tem aqui, viu? A de quanto chinele aqui, meu amigo? R$10,00 R$10,00 qualquer um, né? R$10,00 Variedade Variedade O preço que é de 1,5 Quando pegar, né? Beleza, meu amigo Amiga daqui mesmo Eu sou Peça daqui mesmo, né? Eu sou o dono, né? O dono não, né? Beleza, meu amigo Um abraço, viu? Olha aqui A cheira de som, galera Aqui na cidade, viu? Aqui vai Vai ter um som aqui agora já O rapaz já está ligando ali já Bom dia Bom dia, minha amiga Está vendendo bem aqui na cidade hoje? Amiga daqui mesmo? Amiga daqui mesmo? A gente morava fora daqui a pouco E está morando por aqui agora, né? Está vendendo bem aqui, né? Está vendendo bem? É, está começando agora Está começando agora, né? Isso, está frotinho ainda Muitas coisas para criança Tem aqui também, viu, galera? Aqui na feira Livre de Boca da Mata, viu? Amiga que está aí montando a banca aqui Daqui a pouco vai vender o bocado, né? Está aí Está bom, meu amigo Um abraço, viu? Obrigada Eu também Pessoal, procura lá no YouTube Botão e Nune Vídeos e Paisagem Esse mais é para você, viu? Fira livre de Boca da Mata Barraca da polacha agora, viu? Não, é um que tem grão Grão e polacha, né? Bom dia, meu comadre Como é que está o bolo aqui hoje? Me esqueceu A taxa é de R$9,00 Hã? R$9,00 Isso aqui é R$9,00 É Bonito o bicho, viu? Isso aqui Também Também Boca R$9,00 Amiga daqui mesmo, hein? É Procura lá no YouTube Antônio e Nune Vídeos e Paisagem Esse mais é para você, viu? Uma amiga que está vendendo também o bolinho, né? E aí, meu amigo Como é que está esse bolinho aqui? R$5,00 R$5,00 Uma amiga daqui mesmo, hein? Maribono Maribono Viu vender o bolinho aqui hoje R$5,00 R$5,00 É bom demais, viu? Fica aqui, galera Tem o bolo Tem a tapioca Tem a tapioca E a massa Essa aqui é Essa aqui é a goma, né, galera? É Isso aqui é a goma E essa aqui é a massa fuma, viu? Essa aqui é a massa de beijão Eu gosto muito de fazer mingau disso aí, viu? É, né? É isso Beleza, meu amigo Obrigado aí, viu? Bom dia Ele é livre de boca da mata, galera Passando por aqui Mostrando Bom dia, seu parecido Tá comprando o bolinho aqui hoje, né? Tá comprando o bolinho aqui hoje, né? Gosta do bolinho da amiga aqui? É bom, né, não? Já comprei muito aqui também já Vocês são daqui mesmo, né? Arapiraca Aí Aqui não parece assim Aqui não pede tempo não Leva pra casa e não chega no final de semana Porque come todinho Nessa parecida Galera, chegando aqui Mais uma barraca aqui De um amigo aqui Eu vou mostrar pra vocês mais Mais um pouquinho aqui, viu, galera? Meu amigo Marboi Tudo bom, meu amigo? Nosso amigo Vendendo aqui um bocado de coisa aqui Tem de tudo aqui, viu? Isso aqui é o João O João Fontoga, né, João? Na cidade de Boca da Mata Nosso colega aqui Também é muita vez junto Tirando foto E hoje tá tudo acabado Mas hoje tá com a banca na feira E eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, viu, galera? E aí, meu? Como é que tá esse controle por aqui? Para o prender essa coisa Como é que tá? Tem de 20 e 15 De 20 e 15 tudo feito, né? É E chapéu? Tem de 20 e 15 15 e 25 O preço que eu dei é o que? Você escolheu o chapéu Você que deu o preço, hein? O preço é aqui Hã? Tem todo o preço aqui O chapéu Tem todo o preço aqui 15, 20, 25, 30 18, 18, 18 E assim vai, hein? Beleza, meu amigo Procura lá no YouTube Antônio Número de vídeos e paisagem Esse mais é pra vocês, viu? Tá na hora Um abraço Tchau Galera Estou entrando agora Nesse meu site aqui agora Tem um monte de coisa Vendo aqui também Mas agora vou passar aqui Na feira dos Mocotó E vou lá na baga Do peixe lá em cima Viu, galera? Mostrando pra vocês Bom dia, meu amigo Tudo bonzinho, né? Vocês são daqui mesmo? Estão na feira Livre de boca da mata, né? É, já na via Oi? Já na via? Isso, mano Vou aqui, galera Mostrar aqui um pouquinho Os Mocotó aqui Um amigo que também Tá vendendo já Um Mocotó Vem só o Mocotó Hoje, meu amigo Vinte reais Vinte reais Vinte reais Esse aqui é bom demais Esse aqui é o ouro Olha Esse aqui é a boca d'água Depois que prepara, viu? O cara tomou uma sequer Obrigado, meu amigo Um abraço, viu? Deus abençoe Então, por aí Pra vender mais Pra vender mais Deixar o bicho bem bonito, viu? Eu gosto de comprar esse bichinho Pra ele estar bem limpinho Porque eu trabalho mesmo Contigo aí em casa, né? Sabe quanto Mocotó também? É vinte Vinte reais Tudo pra só, né? É Não precisa esconder A boca aqui não Aqui quem vai fazer É o... O vendedor Ser um... Um bom comerciante, né? Obrigado, minha amiga Vai, meu cheiro, vai cá Bom dia, meu amigo E aí, meu amigo Bom dia Tá vindo em Mocotó também? É Aí, você é bom demais, né, meu? Ele também Ele faz assim, ó Ele faz assim, ó Essa? É Ó Você gosta de pegar na pipa, né? Ó, esse aqui é bom demais, galera Vem pra aqui, é Esse aqui preparado O cara tomar um é bom demais Tudo bom, né, amiga? Tudo bom Muito bom Uma boa venda, viu? Obrigada, gente, coberto Você quer pegar a forma mesmo no YouTube Não é triste? Ó, 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 minha amiga A gente tem que... Galera, chegando agora na feira do peixe aqui agora Oi, meu amor Tudo bom? Estamos por aqui, viu? Na feira ali, de boca da mata, viu? Estou aqui agora, galera Chegando aqui na feira ali De boca da mata E aí, meu amigo Como é que tá esse peixe? Tá bom mesmo? Tá, tá bom Você conhece um peixeiro aqui chamado Givaldo? Givaldo Sim Vou lá, vou ver se eu falo com ele agora Olha lá, esse troca de café de paia Isso, vou lá Obrigado, meu amigo Nada, pessoal Estamos aqui na feira livre de boca da mata, viu? Vou mostrar pra vocês, galera Com todos os detalhes A feira ali Feira do peixe aqui em boca da mata Estou por aqui hoje Vou ver se eu acho Um amigo que tá ali Vendendo peixe ali O maior vendedor de tilapa da cidade Ele é de fora, assim Vende peixe em todo o local E eu vou mostrar ele ali agora Pra você ver Esse aqui, galera Esse aqui, esse troca de chapa branco ali Ele é o maior vendedor de tilapa da cidade Por aí a fora, viu? Toda cidade que ele chega Ele gosta de vender o peixe E esse aqui, o bicho é bom, viu? O cara é um bom vendedor O maior vendedor de tilapa De tilapa da região Boca da Mata Boca da Mata e região, viu? Bom dia, meu amigo Como é que você tá? Beleza, só Tudo na paz, né? Tudo na paz Eu vi ele falando de você Digo, se eu gravar Estado, gravar E meu amigo lá Eu pego com esse vídeo Mas tá tudo bom, né? É Como é que tá o peixe hoje? É nóis, aqui é nóis É nóis, aqui é nóis, viu? Feira livre de boca da mata Mostrando aqui a barraca Dos nossos amigos de volta Olha aqui, ó Tilapa da Boa Você quer comprar Um peixe bom, de qualidade Procura aqui a barraca Dos nossos amigos de volta O maior vendedor de tilapa Da região, viu, galera? E esse aqui Aqui que tá ali, ó Esse amigão dali, ó Esse aqui É qualidade, viu? Um abraço, meu amigo Deus te abençoe, viu? Amém Procura lá no YouTube O botão de vídeos e paisagens Essa imagem é pra nós, viu? Um abraço Bom dia, minha amiga Bom dia Amiga da onde mesmo? Sou de Anadia De Anadia, é? É sim Você é vizinha dele lá? É Obrigadinha, vim lá, amor Vem você E tá vendendo bem hoje? Claro que sim Já tem que vender Aqui é o lado do Divaldo O cara compra sem querer, né? Porque eu já vim pra feira Várias vêm pra aqui Eu não vim comprar peixe, não Mas com a amizade dele A gente compra sem querer Tá de quanto, mororó? A gente compra É a florada de 35 Olha Vem pra aqui, galera Isso aqui com a batata A gente come Come que não vai até os dedos, viu? É isso aí, amiga Tá certo Tchau Um abraço Deus te abençoe Procura lá no YouTube, viu? Conta aí no Univídeo de Paisagem Esse imagem é pra vocês, viu? Galera, mais uma banquinha por aqui Vou mostrar aqui Tem todo tipo de coisa aqui na cidade hoje, viu? E vou aqui passar na banca da Vitória Bom dia, Vitória Como é que você tá? Tudo bom? Tá vendendo um franguinho hoje, né? Tudo bonzinho E o amigo aqui É o esposo da Vitória, né? É? Aê, a tio? A tio? Olha Ele disse que é irmão Ele disse que é esposo Tô em dúvida, galera, aqui Se é esposo É A esposa da Vitória, lá, é? É E é? E aí? Tudo bonzinho, né? Quanto tá o preço aqui? Aí é tudo bom Dez, dez, dez Oi? Tudo é dez, né? Tudo é dez? Dez Ah, meu Deus Vê pra ti No dia que eu não tô comprando nada Tem tudo barato hoje aqui No dia que eu venho comprar Tudo é caro Mas hoje tá tudo barato, galera É E... E o amigo aí, como é? Saúra Saúra agora, né? Vê você lá no YouTube, né? Tá bom, amigo Um abraço Faço já aí, viu? Não, não Não, não É isso aí, galera Agora eu vou passar um pouquinho Mostrando aqui Esse... Tô aqui no final da feira, viu, galera? Vou mostrar pra vocês Mais de um pouquinho por aqui E aqui é isso aí, gente Vê, galera? Daqui a pouquinho Vou chegar aqui um pouquinho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Mais de imagens Viu? Já tô chegando aqui no final da feira já Ainda tem muita coisa aqui, galera Tem muita coisa aqui E aí, meu amigo Como é que tá esse peixe aqui? Tá de quanto esse peixe? Dezesseis Dezesseis Tá baratinho Cambaqui Quilapa Pescada Olha aí, galera Até a manjuba tem aqui na cidade hoje, né? Isso é manjuba, né? Manjuba Tá de quanto essa manjuba? Ah, de 20 quilos 20 quilos Isso é bom demais Obrigado, meu amigo Ali já tem também, galera Já tem aqui Uma banca por ali Eu vou mostrar um pouquinho Ali pra trás também E aí, meu amigo Onde é? Aí, galera Isso aqui é em Boca da Mata, viu? Feira ali em Boca da Mata Camarão fresco É Chururu Maçuninho Camarão de fiado, né? Aqui é o camarão normal Tá de quanto camarão, minha comadinha? Camarão do rio tá de 50 50? Qual? Esquece 50 Esse aí é 50, né? E esse aqui? Torra está de 60 E o maçuninho? Tá de 30 30 32 32 32 32 Obrigado, meu amor Procure lá no YouTube Botão em nome de vídeos e paisagens Esse mais é pra vocês, viu? Galera, mais um pouquinho aqui Mostro pra vocês aqui também Tô aqui na Banca do Fecho Também aqui E aqui em Boca da Mata Também, galera Tudo de bom tem aqui, ó Filé Filé de Filapa, né? É Aí, ó O amigo já O filé é preparado aí Já Isso aqui é o quê? Isso é dourado Dourado? Dourado Dourado Tá até vivo aqui Vem pra você, galera Vem pra quê? Até vivo Dá um furtucar dele Se ele se balança aí É cortado, irmão? É Olha O bicho, o bicho tá vivo Tá vivo, tá vivo Tá vendo? Tá mexendo sozinho De farinha Passa no filé na hora Pra cortar, né? É Cabo é bom Agora a gente vai tratar um peixe desse em casa É um trabalho brabo E aqui o cara faz desse jeito aí Se não fosse você Eu não comia peixe mais, não É, mesmo? Não, porque Pra tratar um peixe desse, meu amigo É difícil demais O amigo é de onde mesmo? Vocês são de onde? Rapiraca De Rapiraca Todos os dois, né? É E o amigo lá no banco Só esperando o peixe chegar, né? É Nosso motorista ali Motorista, é? Beleza, meu amigo Um abraço, viu? Vai curando lá no YouTube Botões, no Univídeos e Paisagens Esse mais é pra vocês, viu? Pô, pô É, da boa Agora aqui é bom Aqui é bom Peixe com rio Tem todo tipo de peixe Tem que ter do anzol Tem que ter do anzol, Cacai É Né? Tem que ter do anzol Olha o camarão sequinho Faz pra chumpar Tá de coisa, camarão, hein? De peneiro, bem torrado Tá de coisa, camarão? Tá de coisa, camarão? Tá de 60 Tá de 60 mil É Agora aqui, né? Bem torrado É de onde, camarão? Esse camarão não é do roteiro É de criame É de criatório, né? Eu sei que é bom mesmo Eu derroteiro eu tinha Pô Tá bom, meu amigo Obrigado, viu? Nada Bom dia, meu amigo Coisa boa ter por aí, né? Deus do céu Que essa menina por aqui E aí, meu amigo Tudo bom, hein? Eu olhando pra uma pessoa aqui Não tava conhecendo Minha amiga aqui é Não se esconda não Eu tô lhe vendo Viu, amiga? Tô lhe vendo, né? Galera, por aqui Vou encerrar esse vídeo, viu? Já mostrei muita coisa Já dá pra ver Você que viu Um abraço E até a próxima Dequilo azul, galera É nóis Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau